Crayon Livro 10 Perguntas e Respostas Parte 13 Primeiro trimestre de 2004 Pergunta 1 Oi, eu sou a Mônica da Argentina e não sei como pronunciar Crayon. Na Espanha eu falo Crayon e não sei se esta pronúncia está correta. Muito obrigada. Resposta de Lee Mônica, obrigado por sua pergunta. Não é só você que fala Crayon, já que todos os franceses também pronunciam assim. Na América é pronunciado Crayon, mas eu realmente não acho que faça muita diferença. Crayon nos diz que é um som no ar e que significa algo para a energia ao seu redor. No entanto, nós descobrimos que ambas as pronúncias parecem ter uma energia muito boa. Nossos amigos de língua francesa têm pronunciado Crayon por anos e até mesmo escrevem o nome diferentemente. Crayon Portanto fale da forma como achar melhor e saiba que é a sua intenção que é honrada. Não como você pronuncia o nome. Pergunta 2 Crayon veio com um chamado para luz, não para te fazer dinheiro. Crayon foi embora. Ele partiu e isto já há vários anos. O que você, Lee, está fazendo não é legal. Resposta de Lee Em março de 2004 Estou aberto a discutir esta crítica e não a julgo por este comentário. Mas, já que perguntou, eu agora tenho a oportunidade de responder integralmente. Eu peço a todas as pessoas que estão ao meu redor para medirem a energia que sentem quando eu canalizo. Se Crayon tivesse ido embora, então nada aconteceria. Se Crayon tivesse partido, então aqueles que veem e sentem a energia saberiam. Mas, ao contrário disto, a energia aumentou. E em algumas de nossas reuniões estão acontecendo verdadeiros milagres de cura. O grupo da ONU, que veio para julgar este mesmo assunto no ano passado, mais uma vez me pediu para voltar e canalizar Crayon em setembro de 2004. Então, eu digo isto a todos vocês. Vocês têm tido 15 anos de informações para observarem como uma medida da energia de Crayon. Vocês também sabem que eu mesmo não poderia criá-las. Portanto, quando ler o novo material ou participar de uma canalização de Crayon, seja o seu próprio juiz. Veja por si mesmo se o amor de Deus ainda estão lá com toda a sua força. Muitos reportaram que a energia de Crayon não apenas está aqui, mas o poder de suas mensagens está ainda maior e mais detalhado agora que a grade se estabilizou. Eu continuo a canalizar Crayon para milhares de pessoas ao redor do mundo. Eles o veem e sentem o amor de Deus durante cada sessão. Isto seria difícil de disfarçar para um engenheiro, minha antiga profissão. Quanto a apenas fazer dinheiro, eu adoraria ver o autor da pergunta passar algum tempo na minha pele, porque acho que haveria algumas revelações sobre várias coisas. Já de conhecimento público, o fato de que dos 12 livros de Crayon, nós mesmos publicamos oito deles. Isso significa que nós precisamos ser o nosso próprio banco. Cada vez que há uma reimpressão ou um novo lançamento, nós mesmos nos financiamos. Temos uma empresa de publicação para dar suporte, com um escritório, empregados, vendedores e propaganda mensal. No entanto, mesmo que façamos trabalho espiritual, nunca pedimos dinheiro e não há espaço em nosso site para se doar nada. Nós também tentamos manter o comercial separado do espiritual. E para aqueles que tiverem notado, nós não gritamos sobre novos produtos em nossa homepage e também não se pode comprar nada lá. Nosso website é projetado de forma que, se você quiser comprar algo, precisa encontrar a seção da loja e ainda clicar em outro link para chegar lá. Eu ganho minha vida desta forma, assim como a maioria das pessoas precisa fazer. Se o meu trabalho não se manter, então eu falharei. Se a energia dos livros e seminário não for boa, então minha carteira irá mostrar isto. É assim que eu gosto de fazer. Pergunta 2B Para ali Em seus seminários, você tem demonstrado que não pede por dinheiro em seu trabalho ou em website. Eu pessoalmente gosto disso. No entanto, você também disse que dá suporte ao trabalho de Fred Sterling, o canal para Kirael, que, por sua vez, pede por dinheiro. Isto não está em conflito? Resposta de Lee Eu não vejo isso como um conflito. Se considerarmos que sou responsável pelo meu próprio trabalho, que é muito diferente do trabalho do reverendo Sterling, ele é o ministro da Igreja da Luz de Onolulu, uma igreja real com serviços, um prédio e empregados, que estão disponíveis para ajudar as pessoas sem cobrar nada por isto. Ele também dá suporte a um show de rádio internacional gratuito, semanalmente, sem patrocinadores. Reverendo Sterling Portanto, neste caso, eu compreendo totalmente a necessidade de contribuições externas. Se estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Por favor, compreenda que eu não julgo ninguém que peça por dinheiro. Apenas sinto fortemente que, no meu caso, isto não é apropriado e que meu trabalho como autor e palestrante deveria ser capaz de garantir o meu sustento. É muito simples. Se as pessoas não gostarem do meu trabalho, então eu não terei um emprego. Sinto que existe integridade na maneira como lido com isto. Pergunta 3 Querido Kryon, eu sinto que Lee Carroll não está se sentindo muito bem. Ele está doente? Se está, irá se recuperar? Suas canalizações significam muito para mim, pois através delas aprendi muito e por isto sou grato a você e também a Lee Carroll. Deus o abençoe, Lee. Resposta de Lee em março de 2004 Adorei receber sua pergunta. Estou escrevendo meu décimo livro, me apresentando duas vezes por semana. E acabei de fazer 60 anos, portanto, continue enviando seus bons pensamentos. Estou muito grato por sua preocupação, mas me sinto melhor a cada ano. Pergunta 4 Querido Kryon, uma pessoa chamada Jesus realmente existiu ou aquele foi um grupo com a energia crística, o qual a igreja transformou em uma pessoa? Pergunta Querido Kryon, eu procurei por mapas natais de Jesus por vários anos e encontrei um que acredito, caso não seja verdadeiro. É pelo menos o mais intrigante, portanto, você pode revelar a data e o horário preciso do nascimento de Jesus Cristo? E qual das camadas do DNA é a camada astrológica a qual você mencionou? Eu realmente acredito que isto pode ajudar a realinhar a astrologia com a energia sobre a qual você falou. Pergunta Querido Kryon, quando Jesus esteve aqui, ele sabia sobre o nosso trabalho eterno de construir universos? Ele sabe o quanto o amamos? Pergunta Querido Kryon, eu não sou cristão, mas estou curioso para saber se a história de Jesus é a curada. Ele morreu crucificado ou escapou para viver toda uma vida com uma família própria em algum outro lugar? Pergunta Querido Kryon, não era Jesus nada mais nada menos do que uma criança de cristal? Ele possuía algo que simplesmente não era compreendido durante sua época? Ele teve um DNA diferente ou mais avançado? Esta época é tão excitante e as coisas estão se tornando tão claras que desejo ser capaz de contar aos outros o que compreendo agora. Resposta Meus queridos, oferecemos esta resposta com grande respeito por aqueles que amam este mestre humano. Não serve a nenhum propósito oferecer informações que desvalorizam qualquer estudo ou busca pelo divino por qualquer humano vivo. É por isso que frequentemente nós não lhes damos a história real de alguns dos mestres que caminharam sobre a terra. Vemos a busca pelo divino como a coisa mais importante que um humano pode fazer. Mesmo se os fatos históricos estiverem corretos, às vezes o benefício da busca ainda traz um humano para a luz e para a percepção de que Deus está dentro de todos nós. Jesus foi uma pessoa real, seu nascimento e sua morte foram muito diferentes do que tem sido contado, mas ele caminhou sobre a terra com uma alma iluminada e seus milagres e ensinamentos foram o início de uma nova dispensação. Ele ensinou a unidade e o princípio de que todos os homens poderiam falar pessoalmente com Deus. Ele disse, vocês podem ser assim como eu. E este também é o tema de nossas mensagens, que a mestria está dentro de cada um de vocês. Se você realmente deseja saber mais sobre a história real, ela está muito clara nos pergaminhos, mas não nas suas escrituras. Se você sente que Jesus pode ter sido uma consciência especial, como muitas das novas crianças têm, você está certo. O DNA dele não tinha algumas das restrições que vocês têm, mas tinha aquelas sobre as quais vocês estão aprendendo agora. A camada astrológica do DNA dele, a camada que responde às energias dos movimentos planetários, eram nulas e neutras. Esta camada em particular será abordada este ano juntamente com um nome. E sim, ele sabe sobre o seu amor e todas as coisas que a sua divindade sabe. Assim como todos vocês, ele é multidimensional e está em muitos lugares ao mesmo tempo. Vocês sabiam que vocês também estão? A iluminação espiritual não tem nada a ver com se seguir qualquer ser humano ou entidade no universo. Trata-se de saber que Deus mora dentro de você e que você é uma parte eterna de seu plano universal. Esta informação tem sido trazida para vocês por muitos mestres e está dentro de muitas culturas ao longo da história da Terra. Jesus, assim como outros mestres que caminharam sobre a Terra, não apenas deu a vocês mensagens de capacitação, mas também percorreu o caminho, de forma que pudessem ver que o ser humano pode realmente fazer o que eles diziam que poderia ser feito. Muitos de vocês estão prestes a perceber esta mesma coisa. Pergunta 5 Sobre o filme de Mel Gibson Querido Kraion, como um judeu, estou consciente do perigo de se permitir que a encenação da paixão de Cristo penetre na consciência daqueles que acreditam que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Também fico perplexo com a crença de alguns de que, a menos que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estaremos eternamente condenados. Você poderia jogar alguma luz sobre este assunto e explicar por que o mundo está sendo exposto à paixão de Cristo neste momento de nossa história? Resposta A verdade é que sua divindade está dentro de você e nenhuma doutrina do planeta é mais elevada do que esta verdade. Se você evocá-la, então estará acima da convulsão daqueles que desejam te converter, amaldiçoar ou matar sua família pelo fato de não ser um crente. Isto, meu amigo humano, é a guerra entre a velha e a nova energia. Este filme é um esforço dramático de puxar a humanidade de volta para um modo de sofrimento e de vitimização. Mesmo que tenha sido feito com integridade, ele exemplifica o que este mestre ensinou. O filme, parcialmente baseado em mito ao invés de história, mostra a alegria da vida de Jesus. Nós dissemos que haveria uma batalha entre o velho e o novo. Vocês estão nela. E este é apenas o início de uma batalha que trará as seguintes questões, que os tirará de cima do muro da indecisão sobre sua própria espiritualidade. Vocês realmente nasceram em pecado? Um Deus amoroso prepararia a terra desta forma? Se Deus criou a terra com amor, por que o sofrimento é frequentemente considerado uma virtude sagrada? Quanto do que vocês têm em suas escrituras foi alterado? Quanto está faltando? Quanto é político? Você tem todos os fatos históricos? Se Deus é família e a divindade é auto-evidente, por que existem centenas de facções de crenças no planeta? Como o assassinato e o estupro poderiam ser perpetrados em nome de um Deus amoroso? Poderia haver algo muito maior e mais grandioso sobre quem Deus realmente é? Já é tempo de encontrar isto? Estas são as perguntas reais que estão criando as batalhas na Terra neste momento. Pergunta número 6 Sobre Maria Madalena Querido Crayon, durante os últimos meses, muitos sinais a respeito de Maria Madalena vieram até mim. Minha intuição me diz que, na verdade, ela foi a companheira de Jesus E que a igreja reprimiu e ocultou seu status por medo de que o feminino pudesse estar conectado em uma parceria e em um casamento com Jesus. Essa crença poderia, então, destruir o mito de que Jesus era virgem. Você pode explicar esta teoria e dizer-me se ela será uma parte da Nova Jerusalém? Resposta Minha querida, olhe para a sua própria história. Os pergaminhos, todos eles, revelarão muitas destas respostas. Procure por aqueles descobertos no Egito, também incluindo o livro de Maria. Aqui há muita coisa que foi ocultada, mas que está muito bem documentado por suas próprias fontes terrenas. Isto vinha sendo sequestrado, mas agora está em campo aberto. Pergunta número 7 Querido Crayon, em meu trabalho eu realmente olho para o DNA dos seres humanos, os cromossomos, que são as manifestações visíveis de nosso DNA. Você disse que haverá mudanças no DNA à medida que for ativado para vibrações mais elevadas. Eu serei capaz de ver estas mudanças? Eu adoraria ser capaz de detectar as mudanças e saber que elas são as ativações e não alguma anomalia. Pergunta Querido Crayon, eu li um livro chamado O Poder do Doze, de Anne Brewer, e ele incendiou minha imaginação. Quanto desta recodificação do DNA é verdadeira? Ela fala de diferentes níveis, de engenheiros genéticos, de conselhos galácticos e de seu trabalho em nossos corpos astrais. Estou sendo redundante em pedir um pouco mais de informação sobre o DNA? Pergunta Eu tenho uma pergunta um tanto quanto bizarra e espero que você possa jogar alguma luz sobre ela. Os xamãs de culturas indígenas ao redor do mundo, África, América do Sul e México, falam sobre uma raça de seres reptilianos interdimensionais que vieram para a Terra há muito tempo atrás para poder escapar de outra raça de seres que estavam perseguindo-os. Eles perceberam que poderiam se esconder dentro de seres humanos e evitar sua detecção pela maioria da humanidade. Este conceito não me incomoda, já que somos todos um e todas partes do divino. Apenas estou curioso para saber se estas histórias de xamânicas, histórias xamânicas, são baseadas em fatos e se forem estes reptilianos, são realmente nossos medos, nosso ego, que precisamos vencer para alcançar a iluminação? Resposta Fisicamente Aqueles dentre vocês que realmente estudam os pedaços e partes do DNA não verão muitas mudanças físicas. As mudanças sobre as quais falamos são interdimensionais. No entanto, para os céticos que dizem que conveniente, nós dizemos isto, mesmo que vocês não possam ver mudanças na estrutura física, a química em si mesma irá mudar. Sistemas imunológicos se fortalecerão, a expectativa de vida aumentará. Os genes poderão se rearranjar por si mesmos e outros sistemas parecerão estar em novos trilhos. Portanto, vocês serão capazes de ver os resultados de algo mais aparentemente afetando a camada 4D do DNA, o genoma humano. Quando vocês finalmente tiverem os instrumentos capazes de detectar a interdimensionalidade, as sombras de outras realidades, verão muito claramente ao redor de seu DNA. Isto provoca a pergunta, existe mais coisas no DNA do que se pode ver sob o microscópio 4D? Resposta Espiritualmente, há muitos anos atrás, nós dissemos que o seu DNA foi alterado por energias de fora deste mundo. Foi algo planejado e até mesmo lhes dissemos quando ocorreu dentro de sua história humana. Seus antropólogos também sabem sobre as anomalias do desenvolvimento humano. E perguntam-se por que a evolução proporcionou tão vasta variedade de todas as espécies terrestres, com exceção do ser humano. Eles até mesmo podem apontar para quando isto aconteceu, o fim da variedade. Estes fatos históricos todos apontam para uma verdade que nós já dissemos antes. Vocês tiveram auxílio e ele veio daquela parte do céu a que vocês chamam as sete irmãs. Páginas 367 a 69 Resposta Reptilianos Devido a verdade de Itacima, que nunca poderá ser aprovada, mas que é intuitiva e surge através de seu DNA, muitas histórias sobre guerras, batalhas, bem e mal, origem reptiliana, E como tudo isto aconteceu, muitas histórias emergiram dentro de várias culturas. Portanto, pediremos que vá para dentro de si mesmo e faça-se a pergunta Quanto desta informação se encaixa em um cenário amoroso de criação de um ser humano que é divino e tem um papel amoroso para desempenhar dentro do universo? Vocês já se perguntaram quem vocês foram em outros planetas, em universos passados? Nós já dissemos antes que os seres humanos que vieram para cá fizeram isto anteriormente, viveram em dualidade, em outros lugares. Nós também dissemos que todo seu registro espiritual está em seu DNA. Isto também significa que se você procurar o bastante, perceberá a memória sutis de quando foi outro tipo de criatura. Mas isto não tem importância alguma dentro de sua vida na Terra neste momento. E possui uma energia residual, que tem sido uma obsessão para muitos, criando até mesmo ensinamentos baseados em medo. Pense sobre isto, família. Eu acho que sua própria divindade irá lhes contar uma história melhor, uma história de honra, lógica e propósito divino. Pergunta número 8 Querido Kryon, quase todos os seres humanos parecem usar ou sua mão direita ou sua mão esquerda melhor do que a outra. Por exemplo, quando escrevo algo usando minha mão esquerda, percebo que não faço isso muito bem para dizer o mínimo. Por que os seres humanos geralmente utilizam melhor apenas uma de suas mãos, e mais comumente a mão direita? É uma boa ideia praticar o uso da outra mão, lado também? Talvez isto permita a abertura para uma consciência do humano integral? Resposta Parte da condição humana é o fato de serem polarizados. Seu lado direito e esquerdo são, na verdade, partes separadas de seu sistema corporal que competem entre si. Com certeza você deve ter notado a simetria externa de seu corpo, onde um lado é simplesmente a cópia do outro, não é mesmo? Isto é, a eficiência de seu processo evolutivo. No entanto, o assunto que você nos traz é muito bom. Se você realmente passar algum tempo usando a outra mão para escrever, ou até mesmo jogar uma bola, aumentará o equilíbrio da ponte entre a polaridade do seu corpo. Seu cérebro está profundamente envolvido nisto, bem como o seu DNA. Qualquer coisa que você possa fazer para criar um melhor equilíbrio dentro de si mesmo é bom. Aqui está um exercício. Tente escrever uma carta para si mesmo usando a mão não dominante. Você poderá realmente se encontrar. Pergunta número 9 Querido Crayon, qual a diferença entre a alma e o eu superior? Resposta Em seu planeta existem muitas ideias e conceitos divinos que apresentam muitos nomes para a mesma coisa. Esta pode ser uma delas, mas a partir de nossa perspectiva, eles são diferentes. Antes de definirmos isto, gostaríamos de dar a você uma breve discussão sobre os nomes em geral. Quando você está lidando com atributos interdimensionais ou energias intuitivas se revelando, não existe nenhum dicionário cósmico para se consultar. Portanto, aqueles que canalizam ou regularmente oferecem este tipo de informação precisam lidar com conceitos que não têm nomes estabelecidos, mas que mesmo assim são muito reais. O resultado disso é que pode-se terminar com muitos nomes para a mesma coisa, dependendo da fonte. Isto não é um conflito, mas apenas uma questão de semântica e o resultado de se estar em uma energia muito nova onde muitas coisas únicas e incomuns estão sendo apresentadas. Frequentemente, a alma é vista como uma perspectiva geral de tudo o que você é. Ela inclui todos os eus que você tem, incluindo aqueles que não estão aqui em 4D. Portanto, é um nome que indica uma totalidade divina e, frequentemente, é usado para refletir todo o sistema que é você. Isto também inclui a presença eu sou que você tem no universo. O eu superior é um nome dado à parte de você diretamente envolvida na comunicação com Deus e à parte de você que está conectada em tempo integral com a família. Portanto, pode-se dizer que ele descreve uma parte, uma seção de você. Portanto, a diferença entre eles é que um descreve o todo e o outro descreve uma parte. Pergunta 10 Querido Crayon, qual a opinião do espírito com relação a duas pessoas casadas que se amam e ao mesmo tempo mantém relacionamentos amorosos com outras pessoas por vários anos? Eu tenho tentado manter uma postura de não julgamento com relação a uma querida amiga que tem tido um longo relacionamento de amizade, romance, sexo com outro homem, não o seu marido. Ao mesmo tempo, ela tem estado casada por duas décadas em um relacionamento relativamente feliz, além de ter três filhos felizes, bem ajustados e quase crescidos. Minha postura vem sendo a de não encorajá-la, mas também não julgá-la com relação a este relacionamento. Eu sei que isto poderia devastar sua família. No entanto, me parece que estas duas pessoas estão em um relacionamento amoroso, tão íntimo, por alguma razão, e ambos concordaram em respeitar os compromissos familiares um do outro. Você poderia nos iluminar compartilhando sua posição com relação a este tipo de relacionamento e também dar uma dica sobre qual deveria ser a minha? Eu adoro o marido dela e estou em conflito sobre o que deveria sentir sobre isto. Resposta Nós compreendemos completamente o protocolo que vocês possuem em sua sociedade e cultura e que estabelece regras com relação ao comportamento e ao que vocês chamam moralidade. No entanto, agora eu lhe digo que não existem julgamentos com relação a nada que vocês façam com intenção pura e amor, mas isto é diferente de luxúria. Estamos falando sobre puro amor. Nós também gostaríamos de lembrar-lhes que muitas das regras que vocês pensam ser regras de Deus são meramente regras de humanos, estruturadas para parecerem espirituais, com o propósito de manter as coisas em ordem. Em muitas sociedades da Terra, a parceria não é monogâmica e as pessoas não sentem como se estivessem violando nenhuma regra de Deus, como seus líderes religiosos poderiam indicar caso fizessem o que os outros fazem. Portanto, até mesmo os dez mandamentos são questionados com relação à sua acuidade e veracidade. Você poderia se perguntar sobre a moralidade de encontrar um novo parceiro depois da morte do primeiro. Sua sociedade diz que isto não só é aceito, mas esperado. No entanto, existem outras culturas que dizem que esta é uma violação horrível da moralidade, sendo contra as regras de Deus. Portanto, quem está certo? A resposta é que o livro de regras divinas é muito mais complexo do que você pode imaginar. Quando se trata do amor, o humano é muito expansivo. É uma informação muito conhecida e comum o fato de os humanos poderem amar e ter parcerias com múltiplos humanos, mas esta não é a norma em sua sociedade. Some a isto o fato de que você carrega poderoso karma amoroso de uma vida para a outra. Tem-se perguntado sobre isto? O que acontece quando se está tendo uma parceria bem sucedida com uma pessoa e você encontra uma alma gêmea de outra vida? É melhor descartar tudo isto, correr atrás ou ignorar? Você realmente acha que compreende a complexidade do amor e pode compartimentalizá-lo para que se encaixe dentro das regras de uma cultura? A resposta realmente precisa estar dentro da perspectiva de sua própria divindade e no livro de regras divinas que todos vocês carregam pessoalmente. Se você estabelece regras espirituais e votos para si mesmo, então siga-os. Você se beneficiará da estrutura que autocriou. Em todas as coisas, procure o conselho de seu eu superior e a divindade dentro de você. Este é o seu compasso moral e o livro que está preenchido com a verdade. Quando faz isto, as coisas que você questiona podem começar a se tornar muito claras. Você poderá terminar mudando o que faz por causa disso. Eu sei que você deseja uma resposta empírica, positiva e final, mas esta não é. Eu também sei que existem aqueles que lerão isto e dirão Estão vendo? Aqueles lemurianos da nova era têm permissão para fazer qualquer coisa que desejam. Que tipo de espiritualidade é esta? A resposta curta é que é uma espiritualidade que coloca a responsabilidade das maiores decisões a respeito de integridade e moralidade aos pés de cada ser humano. Quão fácil seria se você tivesse apenas uma resposta de sim ou não? Aí não precisaria assumir a responsabilidade por ser um filho de Deus que tem a sabedoria divina. Pergunta número 11 Querido Crayon, com a 4D colapsando e a interpenetração de múltiplas dimensões, como podemos manter harmonia e equilíbrio dentro de nós mesmos e nossas casas? Manter o caos fora? Resposta Que pergunta maravilhosa! Isto, meu querido, representa a totalidade do trabalho de Crayon e sua comitiva. Nós continuaremos a canalizar e encher livros com respostas, ensinamentos e instruções sobre exatamente este assunto. O primeiro passo, assuma sua parceria com o divino. Uma vez que você comece a possuir este atributo, as respostas e tantas questões começarão a se mostrar. As mudanças em seu DNA e seu fator de paciência irão melhorar. Na verdade, a 4D não está colapsando, está se juntando com os Ds restantes, à medida que o véu se levanta levemente. Realmente, o resultado poderia ser o caos se você permanecesse em um velho paradigma. Portanto, a resposta é mudar. Pergunta número 12 Existe alguma maneira de um ser humano experimentar seu ser verdadeiro, pelo menos emocionalmente, de forma que possa se refrescar e ter alguma paz enquanto passa pela tarefa de criação multidimensional? Eu desejo fazer isto. Eu gostaria de ir para casa e experimentar a mim mesma em um relacionamento íntimo com o divino. Pergunta Querido Kryon, está claro para mim que uma das maiores conquistas dos seres humanos nesta nova energia é o desenvolvimento da terceira linguagem. Já que a linguagem do espírito não é linear, a compreensão de informações simbólicas, tais como arquétipos, metáforas, parábolas e símbolos, é uma forma de melhorar a terceira linguagem? Resposta Sim, sim e sim A experiência da terceira linguagem é o que nós ensinamos. Trata-se de conversar com suas células. Procure respostas em nossos ensinamentos de 2003 até 2005, pois eles tratam de assumir a mistria. Isto não é algo que você precise chamar a imprensa ou parar sua vida para conseguir. Trata-se de uma caminhada diária amorosa, pacífica e tão diferente que suas células se recusam a entrar no drama, raiva ou preocupação. Você está conectado com a família, enquanto caminha em lugares comuns. E você sabe disto. Você perguntou como. Comece pedindo por isto nos momentos mais tranquilos que tiver. Permita-se um tempo para meditar e peça por nada mais, nada menos do que isto. Diga ao seu parceiro divino, o eu superior, que você deseja iniciar esta conexão e mantê-la. Pegue a profundidade do sentimento emocional que tiver durante estes momentos tranquilos com Deus e mantenha-os ativos. Saia da meditação e caminhe nesta terra quadridimensional em uma bolha interdimensional de amor. Não termine a meditação. Apenas levante-se e mantenha-a ativa. Tudo isso são conceitos. Eles não parecem se relacionar com procedimentos lineares passo a passo, não é mesmo? Você pode não ter recebido a resposta que desejava. Tantos de vocês desejam soluções de forma simples. Não é simples. Você inicia um processo através da cocriação divina e vai subindo os degraus da escada através dele, à medida que seu próprio processo requer. Mas você não pode subir a escada até que abra a porta. Você pode mostrar a cor azul para uma criança? Sim. Isto é simples. Agora explique isto para uma pessoa cega. É complexo. A interdimensionalidade é assim. Você deseja passos, regras e procedimentos. Mas é muito mais complexo do que isto. Este também é o objetivo de tudo o que nós ensinamos. Comece com intenção pura. Siga com alegria. Adicione um pouco de sabedoria e dê ao processo algum tempo. Deus mal pode esperar para preencher o seu copo de compreensão. Pergunta número 13. Querido Crayon, a expressão e o movimento da energia estão baseados nas propriedades inerentes de uma círculo-esfera? Os polígonos, os quais atualmente não podemos construir geometricamente, ligam-se ou conectam-se com aqueles que já podemos construir? Se sim, como? Resposta. O movimento da energia, de fato, tem a geometria sagrada em seu núcleo. No entanto, esta é apenas a concha do que realmente está lá. Pensem nas formas como containers para a energia e os vasos de seus potenciais. Elas estruturam algo que não tem estrutura. Você não gostará desta resposta, já que não lhe darei uma forma específica, pois também não posso descrever integralmente as belas verdades que realmente estão aqui. A energia é assim. Ela não vem com muita forma, mas algumas formas apontam para o centro da energia. Isto é muito difícil de explicar. Pense em alguém que acabou de descobrir a luz do sol, imaginando que esse é o fim da linha, sem perceber que existe um sol em algum lugar, produzindo aquela luz. Formas e desenhos desempenham um papel tremendo em sua sacralidade, mas são apenas as sombras do que está dentro delas. No entanto, enquanto as utilizam, vocês na verdade imitam o núcleo do DNA, as medulas e os relacionamentos do doze, vários, quatro e três. Existem formas genéricas conhecidas por terem energia, mas a mágica está nos aspectos interdimensionais, e estes precisam ser transparentes em sua mente e se interceptarem de maneiras complexas, movimentando-se através umas das outras, violando as linhas 4D, quadridimensionais. Estas coisas simplesmente não podem ser desenhadas ou dadas a vocês por mim. Eu sei que desejam construir formas com a finalidade de realizar coisas e criar energia, mas há um limite com relação ao que podem fazer em 4D, e basicamente vocês o alcançaram. O próximo passo tem a ver com o que pode se ensinar sua mente a visualizar, e isto nunca poderá ser gravado, desenhado ou comunicado para outro. No entanto, pode ser enviado. Pergunta número 14 Querido Crayon, os fazendeiros canadenses estão tendo um período difícil devido a dois casos de doença de vaca louca. Reportados como tendo vindo de Alberta. Esta é uma doença fatal que tem deixado várias pessoas com medo de comer carne. O espírito está tentando nos dizer para sermos vegetarianos? Por que essa doença está surgindo agora? A carne de boi voltará a ser segura para se comer, como já foi antes? Resposta Como já discutimos antes, não existe um solo fértil o suficiente no planeta para alimentar a humanidade se todos vocês forem vegetarianos. Além disso, nós dissemos que o equilíbrio necessário para a maioria dos sistemas biológicos humanos inclui uma dieta de carne. Portanto, uma das razões para a existência de animais é para o seu sustento e eles vêm para cá por causa disso. Os animais estão a serviço da humanidade e eles fazem isso de várias formas. Este assunto foi canalizado várias vezes, os motivos para os animais estarem no planeta. Mas também lhes dissemos que para que eles sejam uma fonte de sustento saudável, precisam ser tratados com uma consciência mais elevada do que a que são tratados agora ou então eles perecerão. É isto o que vocês estão vendo. Esta doença está aqui para chamar a atenção para esta questão, não para forçar-lhes a comer vegetais. É para trazer o apelo dos animais para a consciência de massa e eventualmente demandar mudanças na maneira como são tratados. Muitos de vocês não desejam pensar sobre estas preciosas criaturas sendo sacrificadas para seu sustento. Mas lembre-se, tudo isto é parte do suporte para suas vidas. Quando virem estes tipos de doenças, lembrem-se que elas existem para fazer com que parem e observem o que estão fazendo. Se não fizerem assim, estes animais irão se destruir por contra própria. Pergunta número 15 Craio se refere aos membros da audiência como lemurianos e às vezes como anjos. Por favor, explique-se. Isto significa que apenas as pessoas que participaram daquela canalização específica são lemurianos? Resposta. Isto não é muito difícil. Todos vocês são anjos, já que são todos divinos e também eternos. Vocês sempre foram e sempre serão pedaços de Deus. Mas no começo, muitos de vocês que agora são chamados trabalhadores da luz, foram parte da experiência lemuriana da terra. Uma vida em um momento e lugar, o qual seus historiadores negam ter acontecido. Era um tipo diferente de sociedade, uma espécie de aquecimento para o que vocês têm agora. O corpo de vocês não é exatamente igual ao que eram naquela época e agora muitas coisas são diferentes. É por este mesmo motivo que nós dizemos para não olharem tanto para aquele momento do passado quando desejam saber sobre a sua história atual. Pois a Lemúria existiu durante um momento quando a dualidade não era tão elevada ou a energia tão baixa como é agora. O planeta foi limpo desta sociedade e o reinício aconteceu. Esta é uma informação antiga e nós já lhes dissemos antes. Todos vocês deram permissão para isto, mas em um nível muito profundo, como o Lemuriano. Vocês se prepararam para este momento no planeta. Portanto, suas propriedades angelicais são uma propriedade de Deus. Suas propriedades lemurianas, se as tiverem, são experiências de uma terra mais jovem que era preenchida com uma ciência avançada e diferenças no DNA. Um grupo que vem para uma canalização de crayon está frequentemente cheio de antigos lemurianos, já que muitos de vocês que estão despertando para novas verdades espirituais têm o retrospecto de uma velha alma lemuriana. Mas para a minha visão, todos vocês também são anjos. Quando me refiro a vocês dentro destas reuniões, pedindo para que se lembrem de quem são, isto é uma saudação e uma honra. Existem vários lemurianos e apenas uma fração irá saber sobre crayon. Vocês estão ao redor de toda a terra, mas todos estão despertando em um determinado nível. O novo humano curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!